Esse aqui é o pepino caipira O pepino caipira tem outra variedade Esse aqui é o pepino caipira Ele é diferente do pepino japonês Então tá aí Pra quem não conhece o pepino caipira Então esse aqui é o pepino caipira Tá bom? Então é o pepino caipira Um vídeo diferente Pra vocês hoje Que é muito bacana Vou ter um vídeo pra vocês Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo